Olá amigo internauta, hoje o Jornal em Tempo mostra o fechamento de hotéis e motéis no centro de Manaus Cus locais sem higiene eram usados para o consumo de drogas e o esconderijo de traficantes Polícia Federal investiga um grupo suspeito de estelionato e sonegação fiscal Mulher grávida de gêmeos perde um dos bebês e a família cobra explicações à maternidade O Jornal em Tempo começa às 6h20 da noite ao vivo Eu espero você